É só disparar. E você acaba comigo. Um tiro na barriga leva meio dia pra matar. Você vai usar essa arma? Aponta pra minha cabeça. É aqui que mora o problema. Que bom que eu não atirei em você. Teria sido muita bondade. Dá pra fazer uma fortuna com isso. E vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Por que está fazendo isso com a gente? Fazendo o quê? Você é um mentiroso de merda. E um ladrão. Eu esperei pelo senhor. Eu esperei. E quem você pensa que é? Meu nome é Arthur Shelby. Ele é nosso pai. Ele é um babaca egoísta. Parece que a porra da minha cabeça é a porra daquela barca preta do homem. Ela... Ela fica balançando. Na água. Balançando. Balançando. Achei que já estava bem. É, mas... Eu... Eu acho que eu não estou. Tomi. Eu sou o Black Blinder e vou cortar seus olhos primeiro. Porque tudo isso é culpa minha. Fui eu que atirei no velho. É, por piedade. Agora o John morreu. Ele morreu por minha calça. Ela está com ele? Se estivesse, seria a culpa sua. Dizem que o rosto dele está tão cortado que nem dá pra olhar. Então eu acho que não. Eu sou temente a Deus. Dá um jeito de recuperar a linda, Arthur. Sem ela, você é quase um peso morto. E também acho que é hora de você desistir da linda. E tenho um bom coração. Eu tenho um bom coração. Arthur, para com isso. Para com isso. Devia ter deixado ela tirar. Olha pra mim, irmão. Olha pra mim. Tira essa porcaria de perto de mim. Mas as minhas mãos... Essas mãos são do diabo. Tem coisas pra fazer. Tem seu filho. É. Eu quero você aqui. Está bem? Me entendeu? Está. Está bem. Isso. Fez a votação sem mim. Tá. Se acalma. E me fala dos italianos. Você deu meu trabalho para outros. Esse trabalho era meu. Arthur. Mas eu vou fazer o meu trabalho mesmo assim. Porque tudo isso é culpa minha. Eu sou... Convidado do chefe da família. O chefe da família não está aqui. Olha só pra você. Olha. Olha só pra você. Você não anda muito bem ultimamente. Só Deus sabe. Merece um descanso. As pessoas ficam me fazendo perguntas. Eu não sei responder. Depois que você foi espancado, eu quis te dar uma folga. Mas que armas são essas porra? Eu não sou você. Eu não sou você. Eu não sou você. Todo mundo sabe disso, porra. Já acabamos. Você está bem? Estou. Nunca estive melhor. Você está bem? Eu estou bem. Você espancou. Espancou meu filho até ele morrer. Aquilo foi um acidente. Olha pra você, Arthur. Um homem que quer viver uma vida linda. Mas está aqui se juntando ao maior roubo do mundo. É que eu não consigo, Polly. Eu não consigo. Nós dois sabemos que o perdão não está nas minhas mãos. Porque eu acho que ainda não consigo perdoar o Senhor. E nunca vou conseguir. Ele disse que é o seu nome que está na porta. Então tem que ir pra lá. Não. Não. Olha pra mim. Eu vou ficar aqui. Sai. Não foi culpa minha. Tá. Merda. Tá tudo bem, irmão. Tá? Tá tudo bem. Tá, tome. Não é Shelby? Que tal conhecer Arthur Shelby? Muito prazer em te conhecer. Arthur! Arthur! Tira ele daí! Tira ele daí! Eu deveria ter aproveitado melhor a vida, John. Com coisas boas. Arthur, pelo amor de Deus. Até Ada disse que não foi culpa minha. Será que dá pra me ouvir? Eles vão me enforcar, John. Não vão te enforcar. Ele morreu por minha causa. E eu vou compensar isso. Onde acha que o John está? Ele se foi. Foi embora desse mundo. Nem inferno, nem paraíso. Ele só não está mais aqui. No meio do inferno, sombrio. Eu não fiz por mal. O... Primeiro que fui. this o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri